Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você for assistir depois, ou boa tarde, vocês que estão assistindo agora, eu estou entrando um pouquinho atrasado aqui para fazer a última das lives de Arte ao Vivo dessa temporada no canal Arte ao Vivo. Eu não anunciei antes essa live de propósito, então, nesse momento agora, por exemplo, não tem ninguém assistindo, mas alguém passando no Facebook em algum momento vai me ver, justamente porque eu estava não só com um acúmulo de obrigações e tal, mas também porque essa era uma live mesmo de encerramento. O canal Arte ao Vivo, que eu acho que sempre é bom lembrar que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho, esse canal vai entrar em férias agora daqui a um dia, amanhã, dia 1º de julho, a gente vai entrar em férias. Talvez haja ainda alguma transmissão de algum vídeo gravado, alguma estreia, coisa assim, mas a gente não vai estar mais em presença durante o mês de julho e voltaremos no mês de agosto. E como é um projeto de extensão, por que a gente vai entrar de férias? Porque a gente está encerrando essa fase do canal, né, que é uma fase, inclusive, que corresponde a um período, né, que vai se concluir agora em agosto, de vigência do projeto de extensão, e em agosto, esse projeto de extensão, eu vou fazer o relatório final, né, de tudo que foi feito aqui, e depois, em agosto, o projeto, eu vou reapresentar o projeto e a gente volta. Isso para a Universidade. Para aqui, para o canal, a gente volta também em agosto, normalmente, funcionando normalmente, e com novas atrações. Como de costume, eu sempre vou fazer um vídeo anunciando as novas atrações, vou começar a anunciar nos meus canais Facebook e Instagram, que vai vir coisas novas aí. Então, esse é o mês de descanso. Mês de julho vai ser o mês de descanso do canal, vai ser as férias do canal, e a gente retorna em agosto. Mas eu queria, não queria deixar passar, a última das lives de Arte ao Vivo, que corresponde àquilo que a gente vem falando há um tempão aqui, né, que é justamente essa linha do espetáculo. Desde que eu comecei a fazer essas lives de desconstrução do espetáculo, que eu chamei essa série Desconstrução do Espetáculo, eu vim fazendo um trajeto, que é esse trajeto que está aí, né, desde a antiga Grécia, né, e desde, enfim, aquilo que alegadamente é o começo, seria o começo do teatro ocidental, passando pela Idade Média, pelo Renascimento, pelo Barroco, e pelo Neoclássico, até chegar ao romantismo, ao espetáculo moderno e também à primeira acepção de sociedade do espetáculo. E a gente também falou na live passada, tá, eu vou colocar aqui também, no final do vídeo vai ter o... vocês vão poder clicar e ir para a live passada, você tem já também um comentário sobre isso aqui, sobre o pós-dramático, crise do espetáculo, e alguma coisa ainda, que depois eu vou tentar complementar, em relação ao espectador emancipado e outras questões como essa. Mas hoje, o nosso assunto gira em torno principalmente disso aqui, espetáculo e antiespetáculo, né, e a ideia de espetáculo do Guy Debord, daí eu usei uma imagem que é prototípica quando se fala de sociedade de espetáculo pelo Guy Debord, que é essa plateia de... uma plateia americana, saiu até na revista Life, e fiz o pessoal assistindo um filme em terceira dimensão, né. Essa imagem é uma imagem característica, bem característica, do... que sempre é evocada, se você fizer uma pesquisa no YouTube sobre sociedade do espetáculo, você vai imediatamente encontrar aí do Guy Debord, você vai imediatamente encontrar essa imagem aí. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai, na verdade, trabalhar com uma discussão em torno... isso é uma coisa que é interessante também, é uma discussão em torno de uma atividade que era também a atividade do Guy Debord, né, que é a atividade de cineasta. O Guy Debord também foi um cineasta, né, e a gente vai, hoje, falar um pouquinho sobre a sociedade do espetáculo e o que eu vou fazer. O filme já está indicado aí na explicação do vídeo e tem... o filme está no YouTube, então o que a gente vai fazer aqui hoje é pegar alguns frames do filme, eu vou andar um slide para frente para que vocês entendam isso, nós vamos falar sobre um frame do filme, né, e comentando, frame por frame, tá certo? Então, assim que eu vou caminhar aqui com vocês, a nossa conversa vai ser em torno disso. Então, deixa eu, antes de fazer isso, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, assim, por que que eu estou entrando com isso aqui? E por que o Guy Debord e por que que isso tem relação? Bom, aparentemente seria por causa da questão do espetáculo, porque ele usa o termo espetáculo também, mas eu acho que é importante assinalar que o termo espetáculo, para ele, tem um sentido um pouco diferente, né, do sentido que nós costumamos dar ao termo espetáculo, quer dizer, aí tem duas camadas de coisas que a gente precisa considerar. Em primeiro lugar, que o termo espetáculo é uma das várias denominações pelas quais nós nos referimos às atividades de entretenimento, entretenimento também aí entendido num sentido muito amplo, mas digamos que a gente se refere mundialmente, usando a palavra espetáculo, para circo, para teatro, para espetáculo de dança, e assim por diante, para a ópera, o que que você quiser. Mas o termo espetáculo é mais frequentemente, e a palavra espectáculo é mais frequentemente usada numa acepção próxima da que a gente usa no português, na língua francesa e talvez em outros, eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar isso, mas talvez em outras línguas. Enquanto que o termo performance é um termo que pegou muito na língua inglesa, particularmente nos Estados Unidos, para a designação de tudo aquilo que a gente chama costumeiramente em português do Brasil de espetáculo. Esse termo também é relativamente comum, quero crer, no português de Portugal. Então a gente se acostumou a usar esse termo como um termo de senso comum. E aí eu chego a um ponto que é um ponto de inflexão também do meu trabalho aqui e de toda essa pesquisa que eu tenho feito sobre arte ao vivo, tentando contrapor a ideia de espetáculo, porque vindo para a Bahia aqui também eu me deparei com o uso frequente desse termo. E me deparei com formulações sobre isso, que eu não vou discutir aqui, mas que, enfim, também vão entrar numa possível arranjo futuro disso sobre a forma de livro, mas onde eu vou discutir mais longamente essas outras acepções do termo, inclusive a ideia de senso comum do que possa ser espetáculo. E o Guy Debord não está usando, ele está desviando, assim como os artistas da performance desviaram o sentido da palavra performance, que era muito de senso comum nos Estados Unidos, assim também o Guy Debord fez um detournement, para usar o termo dele, um desvio do próprio termo espetáculo, para dizer que a sociedade, para fazer uma leitura política da sociedade e chamar atenção para o fato de que essa sociedade é uma sociedade que está construída, a sociedade de consumo, a sociedade moderna, está construída em torno do espetáculo. Uma outra coisa que é importante assinalar é que essa sociedade do espetáculo a qual ele está se referindo é a sociedade do que hoje conhecemos como welfare state, mas já existia esse termo anteriormente, ou seja, a sociedade europeia que se recuperou economicamente após a Segunda Guerra Mundial. E as promessas, ele também está se referindo às promessas de prosperidade, de desenvolvimento e de avanço a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, as promessas que o Plano Marshall trouxe, as promessas de uma sociedade mais igualitária e, no entanto, ao mesmo tempo continuando a ser uma sociedade capitalista. E, nesse sentido, ele também faz uma releitura da própria teoria econômica de Marx e Engels e chama atenção para o fato de que a sociedade capitalista inventou após, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após, no começo dos anos 60, nos anos 50 e 60, na segunda metade do século XX, a sociedade, 50 e 60, na verdade, a sociedade capitalista engendrou um mecanismo pelo qual ela usou táticas espetaculares, táticas do espetáculo, para organizar a própria sociedade como toda. Ou seja, o capital absorveu uma certa ideia de entretenimento, que, como nós vimos com o Christophe Schaller, foi próspera dentro da área popular da sociedade, ela capturou isso e trouxe isso para uma esfera de consumo amplo. Então, é como se, de repente, a arte popular, no nosso entendimento, que os americanos entendem como folclore, enfim, a produção da arte periférica, tivesse absorvida pelo centro e devolvida para a sociedade sob a forma de uma arte pop, ou seja, uma arte de consumo em geral. De modo que as regras do espetáculo, vamos dizer assim, que ele tenta apresentar aqui, seriam aquelas que são as regras da sociedade de consumo hoje. Ou seja, a sociedade de consumo, para a gente falar em poucas palavras, é a sociedade construída em torno da aparência, em torno do artifício, que são coisas que o artifício, principalmente, é uma coisa que o circo, o teatro de revista, etc., usam e usaram desde sempre. Todo entretenimento popular usou muito isso. E aí a sociedade do espetáculo é a sociedade capitalista que se apodera disso com o fim de vender produtos, com o fim de se perpetuar no regime econômico das sociedades, com a finalidade de produzir, portanto, uma percepção do mundo que é toda pautada por um jogo de imagens. Bom, e aí vamos voltar então à apresentação aqui e a gente vai ver que essa teoria que ele desenvolve entre 1967 e 1973 e a qual ele volta, ela se dá a partir primeiro de um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, que vocês encontram, acho que tem para vender ainda, e que é um livro que, na verdade, ele é, de certa forma, durante o filme A Sociedade do Espetáculo, lido. O próprio livro é lido durante o filme por um locutor. E essa estratégia de leitura, de eu chamar a atenção, é uma estratégia que é antiga e que, na verdade, foi usada por vários movimentos, inclusive movimentos de vanguarda da primeira metade do século. O filme, na verdade, é uma colagem de imagens, não só imagens móveis, mas imagens fixas, que dialogam com o texto que está sendo lido. Em certo sentido, o filme é um pouco como queria o Eisenstein, que fosse um cinema intelectual, um cinema que provoca distanciamento, quer dizer, é impossível você criar uma empatia, não tem uma narrativa no filme, não tem uma história, durante uma hora e meia, quase duas horas, você fica assistindo um locutor falando ideias, às vezes muito rapidamente, difícil de você absorver tudo que está sendo dito e, ao mesmo tempo, você vai assistindo imagens. Então, o seu cérebro tem que produzir sinapses muito mais rapidamente entre o que você está vendo e o que você está ouvindo, o que, de certa forma, trai a intenção do próprio Guidebó, porque, como já se comentou muitas vezes, ele usa também estratégias da própria televisão, que é uma das entidades mais espetaculares da sociedade de consumo, ele usa essas estratégias da televisão, só que com o intuito de desconstruir o próprio discurso da televisão. Então, o espectador fica um pouco baratinado assistindo esse filme, porque ele fica assistindo uma informação visual que se multiplica em grande velocidade e uma informação auditiva de grande complexidade que ele tem que também processar simultaneamente. Para nós, brasileiros, também tem um ingrediente a mais, porque a gente tem que ler a legenda, porque o filme é todo em francês. Para o falante de francês era mais fácil absorver isso, mas a gente tendo que ler as legendas em português, a gente ainda faz um terceiro trabalho de pensamento para poder compreender isso. Claro que tudo se facilita muito se você vai ao livro, porque aí você encontra tudo que ele está sendo dito e no livro você tem aquela circunstância do livro que você pode ir, voltar, ler e reler, pensar, meditar sobre cada uma das ideias do Guidebó. E, por fim, queria dizer que o Guidebó é muito um homem do tempo dele. Ou seja, as ideias que ele coloca estão muito em consonância, principalmente com o que viria a se passar no ano seguinte, 1968, no maio de 68, na França de maio de 68. Então, é também uma circunstância em que você está diante de um tipo de formulação que viria a se tornar uma formulação política muito comum durante certo tempo. Então, nesse sentido, o Guidebó está relacionado não só com as teorias marxistas, mas com as teorias da assim chamada Escola de Frankfurt, principalmente as teorias relacionadas com a ideia de iluminismo do Adorno e a racionalidade comunicativa, desenvolvida principalmente pelo Teodor Adorno. E todas as outras, pelo Horkheimer e todas as outras ideias desenvolvidas pelo Institut for Social Forschung, é um nome complicadíssimo de dizer que é o Instituto de Pesquisas Sociais, que se originou em Frankfurt, mas que, na verdade, teve vários filiais pela Europa, resistiu à ascensão do nazismo e do qual fez parte, foi a entidade dialogante também, a grande figura do Walter Benjamin, que também emerge pelos intestícios das coisas que o Guidebó vai falar. Então, o Guidebó tem clara influência do Walter Benjamin, tem clara influência da teoria da indústria cultural, da escola de Frankfurt e de todas as ideias, a própria ideia de indústria cultural, antes de mais nada, e tem uma clara influência também, quer dizer, na verdade, rever os postulados do pensamento marxista também. Então, é, portanto, uma formulação daquela época, mas também uma formulação crítica ao socialismo real então existente, porque ele, durante boa parte do filme, são mostradas situações que estavam sendo vividas na época em que se questionava a burocracia do regime soviético, né? E ele é inclemente em relação a isso, ou seja, é um filme que também dá muito incômodo, porque você não consegue, e eu imagino que as pessoas em 67, até o começo dos anos 70, ficavam muito perplexas, porque ele não oferece nenhuma solução. Ele diz, não são os hippies, que os hippies seriam também uma coisa produzida pelo capital, não é a cultura pop, não é o socialismo real, não é a ideia de socialismo tal como já foi formulada, a gente vai precisar encontrar um outro modo de combater, de lutar revolucionariamente contra a sociedade, a hegemonia do capital, né? Então, é, tudo isso para dizer que a noção dele de espetáculo é uma noção eminentemente política, e mais, ele entende que essa noção, ela se autonomiza a ponto de tornar-se a única realidade, quer dizer, ele afirma com todas as letras que a única realidade que efetivamente existe na sociedade do espetáculo é o próprio espetáculo, né? Então, por conseguinte, aí a gente já pode ir para as imagens, começar a pegar as imagens, e eu fiz o seguinte, eu selecionei imagens, né, que desde o início até o final do filme, são para mim, pelo menos, me pareceram que, para o meu propósito e para aquilo que a gente está falando aqui, ajudam-nos a entender esse sentido político de espetáculo, que pode nos entender também, por que nos ajudar a entender também, por que que hoje a gente já não tem mais como compreender a noção de espetáculo, se não através disso. Isso é um argumento, aliás, que eu tive em discussão com muitas pessoas, amigas, colegas da área de teatro, principalmente. A gente sempre insistiu, eu digo a gente porque não fui só eu, a gente sempre insistiu que o termo espetáculo é um termo derrisório, é um termo que deveria ser já banido do nosso vocabulário, porque assim como estamos banindo certas expressões racistas e tal, o termo espetáculo refere-se, e desde Guy Debord nós sabemos disso, a uma concepção de mundo, que é uma concepção que não é aquela desejável, pelo menos por pessoas progressistas. Então, se a gente entende que a gente tem que avançar, inclusive, dentro do próprio teatro, eu diria, embora eu não esteja falando do próprio teatro aqui, mas das artes ao vivo em geral, é preciso que a gente ultrapasse essa dimensão redutora do mundo, que é a dimensão do espetáculo. Nesse sentido, é que o Guy Debord está me auxiliando, eu não sou um partidário total das ideias dele, há muitas coisas com as quais eu discordo, eu entendo que o entendimento dele de espetáculo não se reduz às artes cênicas, pelo amor de Deus, é algo muito mais amplo, mas eu estou usando essa ideia como uma contribuição, além do que eu já falei nas lives passadas sobre o pós-dramático e tal, para a gente entender essas etapas que estão se modificando dentro do próprio momento contemporâneo. Então, essa primeira imagem que eu selecionei aqui, que é a imagem em que há uma legenda que se diz assim, o espetáculo reúne o separado, mas reúne-o enquanto separado, isso está no livro também. Mas isso é precedido de uma ideia que ele apresenta desde o início, que está consubstanciado em algumas frases anteriores. Por exemplo, no mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso. Essa inversão significa que aquilo que se tomava como falso, no sentido de não de fake, hoje a gente está vivendo uma exacerbação disso, mas tudo aquilo que era artifício foi, por esse movimento que o Capital fez de absorção do espetáculo foi transformado em verdadeiro, de tal sorte que a própria noção de verdadeiro já é cambiante. Por quê? Porque esse é um mundo construído em torno da afirmação, da aparência. O espetáculo tem uma cena em que ele mostra o Fidel Castro fazendo discurso, ele diz assim, o espetáculo tem uma positividade absoluta. Então, obviamente que o espetáculo é muito útil para todas as figuras autoritárias, sem com isso querer dizer necessariamente que Fidel Castro fosse autoritário, acho que era um pouco também. Mas chamar a atenção para essa centralização, quer dizer, o espetáculo está na natureza do espetáculo ser um atrator das atenções para um determinado ponto de vista. Aquilo que a gente já falou aqui, inclusive em relação à perspectiva central e tudo mais. Então, o espetáculo tem uma positividade absoluta, ele se apresenta como algo inequívoco. O espetáculo é o guardião do sono da sociedade de consumo, é outra frase que ele fala. Guardião do sono da sociedade de consumo, ou seja, a sociedade de consumo, ela se, para usar um termo bem clichê, ela se aliena ao mergulhar no espetáculo. O espetáculo é justamente aquilo que garante esse adormecimento da sociedade. A raiz do espetáculo é um processo de especialização do poder, em que o poder adquire essas características do espetáculo. E ele produz uma cisão dentro dele mesmo, porque ele estabelece uma ruptura entre uma parte do mundo que se apresenta ao mundo como se fosse superior a esse mundo. Da mesma forma que a gente fala do artista que está num lugar destacado, ou seja, aquele que tem reconhecimento para estar numa galeria, para estar sobre um palco, etc., essa especialização que a gente considera, dentro da cor, a gente considera o artista, é dessa mesma natureza que o espetáculo faz uso. Ele diz que não, os que estão aqui são aqueles que estão destinados ou que estão qualificados para estar nesse lugar, nesse lugar superior, o que faz com que, então, reúnam-se os separados, que são aqueles que estão na plateia, mas mantêm-se esses separados separados, ou seja, o seu isolamento. Então, é uma conjunção, como dizia Maclurha, é uma aldeia global, só que nessa aldeia global, os que são espectadores seguem sendo somente espectadores e aqueles que são os atores da aldeia global seguem sendo somente atores. Há momentos, evidentemente, em que o espetáculo do Capital, principalmente na televisão, abre pequenos espaços para que haja essa absorção do espectador. E hoje, é claro que as regras de espetacularização de si já se tornaram de tal forma sistemáticas que todos aprenderam essas regras e todos aprendem, como eu estou fazendo aqui, inclusive, a se espetacularizar. Quer dizer, eu não estou livre desse tipo de situação, a minha situação não me libera disso. Quer dizer, eu também aprendi um pouco uma regra de espetacularização do próprio regime semiótico, que é o regime da sociedade de consumo, da sociedade capitalista, e eu diria até da sociedade hipercapitalista, embora a gente não vai entrar nesse assunto aqui. O espetáculo é o capital e um tal grau de acumulação que se torna imagem. Ou seja, o espetáculo consegue criar uma economia, inclusive, da imagem. A imagem que seria uma espécie de versão bidimensional da realidade multidimensional que a gente vivencia, por todas as limitações que qualquer aparato de reprodução tem, e essa realidade bidimensional torna-se a única possibilidade. Nesse mesmo... Nessa sequência de raciocínio, que parte justamente dessa ideia, qualquer forma, e isso foi usado, inclusive, pelos negacionistas de direita mais recentemente, esses comentários, ao homem nunca foi à lua e tal, e isso é muito suscitado por uma consciência que a gente tem hoje muito clara de que há uma produção real de imagens e, portanto, uma produção de realidade que discrepa, ou que pelo menos não corresponde 100%, aquilo que nós sabemos ser verdadeiro no mundo, ou pelo menos sabemos pela nossa experiência. Quer dizer, se por um lado a física moderna nos chamou a atenção disso, de que nem tudo que nós vemos é efetivamente verdadeiro, também, por outro lado, há uma proliferação de imagens que criam novos mundos de verdade, novas possíveis verdades. Aí aparece, um pouco mais adiante, no Guy Debord, a ideia do desvio, do détournement, que em francês quer dizer desvio. Então, você tem cenas de filmes sobre guerras coloniais que usam usando, para ilustrar muitas dessas ideias que ele usa, ele ilustra essas ideias usando imagens de filmes de guerras coloniais, de modo que ele faz uma proposição dialética, ele afirma as coisas e nos fornece imagens que contrariam, em tese, aquilo que nós estamos afirmando. Então, por exemplo, ele tem um discurso contra a guerra e o que você vê é uma sucessão de imagens de guerra. Ou de guerras civis, ou de batanças e coisas do tipo. Então, ele cria esse choque que também é um choque muitas vezes usado pelo próprio discurso espetacular. Ou seja, a proposição dialética opera pelo desvio, são palavras dele, de todas as aquisições da crítica anterior. E ele diz mais, o desvio é a linguagem fluida da anti-ideologia. Porque o desvio também pode ser, dependendo do desvio que você faça, pode ser usado também até mesmo para expropriar a verdade. E a principal das expropriações, ele diz, expropriar, vocês sabem, quer dizer, o roubo daquilo que é de direito das pessoas, a principal expropriação é a expropriação do próprio espetáculo. Quer dizer, o espetáculo já é a expropriação da realidade. E, na sequência, ele vai... Ah, pelo desvio das aquisições da crítica anterior. Pela sequência, na sequência, desvio a linguagem fluida da anti-ideologia. e aí vem uma coisa muito interessante que ele fala, o mundo já foi filmado. Falta agora mudá-lo. Por quê? Porque a produção de imagens não é o território, segundo ele, onde se poderá fazer essa transformação. A transformação do mundo vai ter que ser feita a despeito dessa expropriação imagética produzida no mundo do espetacular. E, em seguida, ele vai dizer, o pensamento da organização social das aparências está obscurecido pela subcomunicação generalizada que ele defende. Isso a gente pode comprovar no momento que a gente está vivendo hoje em dia. Não se discute tanto essa questão das fake news. O que é isso se não é uma subcomunicação generalizada que é defendida pelo sistema para não deixar possibilidade, por certos governos autoritários, para não deixar possibilidade de pensamento crítico. Os especialistas do poder, e há uma articulação entre especialistas e poder, certamente, sempre, os especialistas do poder do espetáculo, poder absoluto no interior do seu sistema de linguagem de mão única, estão absolutamente corrompidos pela sua experiência do desprezo, que é o desprezo àqueles que são plateia, e pelo êxito do desprezo, pois reencontram seu desprezo confirmado pelo conhecimento do homem desprezível que é realmente o espectador. Então, nessa economia espetacular que ele está tentando descrever aqui, o mais desprezível é o espectador. O espectador é alguém que assiste passivamente numa mudorra ao funcionamento espetacular da sociedade e a ele é dedicado um tratamento desonroso, um tratamento de desprezo, um tratamento de desdém por parte dos poderosos. É por isso que, às vezes, a gente fica se perguntando como é que é possível essas pessoas fazerem essas barbaridades e ainda ficarem impunes, porque elas são nutridas pelo sentimento de que quem está do lado de lá na plateia, que não está participando do poder e que não tem nas mãos o instrumental espetacular é ninguém e que se morrer uns tantos também vai fazer a menor diferença, porque, na verdade, é um processo de enlouquecimento também, isso é um tipo, é o que o Spinoza falava das paixões tristes, é um problema de um adoecimento da alma que leva a pessoa a acreditar mais no seu próprio poder, ainda mais quando ele está cacifado imageticamente, como é a lógica do espetáculo, do que no próprio sentimento real das pessoas, já que o mundo sensível, como vocês estão vendo aí, é substituído por uma seleção de imagens que existem acima dele, que podem ser imagens alegres, que podem ser formas de expressão absolutamente apaziguadoras, e isso se dá muito por causa da produção fetichista, isso é uma ideia do Marx, da mercadoria, a mercadoria como fetiche, há um certo desdém, claro, nessa formulação do Marx, da ideia de fetiche, da ideia de amuleto e tudo isso que tem nas sociedades que eram chamadas primitivas, as civilizações mais ancestrais, elas têm um sentido muito sério em relação a essa questão do amuleto e tal, que foi meio que desviado para essa questão do fetiche de formas diferentes por Marx e por Freud, mas é importante a gente entender que esse sentido, embora possa ser negativado, mas também tem um sentido interessante nisso, que é você perceber como as pessoas se agarram como uma superstição a certas coisas, aquela coisa assim, não, é verdade, a minha mãe falava, não é verdade, eu vi na televisão, hoje eu ouço as pessoas mais velhas falarem, não é verdade, eu vi no WhatsApp, quer dizer, isso tudo expressa uma determinada crença nessa produção espetacular que é trazida pelos meios de comunicação, em que o mundo sensível, como está dizendo a frase, é substituído por uma seleção de imagens que pairam acima do mundo real, que existem acima dele. Então, o mundo do espetáculo, consequentemente, é o mundo da mercadoria, é o mundo da sociedade de consumo, onde tudo é mercadoria, inclusive as imagens que cacifam e que alimentam a própria mercadoria. Isso vai conduzir àquela ideia, o Gilles Povetsky é devedor, embora não afirme isso muito claramente, mas toda uma tradição francesa é devedora das ideias do Guy Debord, no sentido de que quando ele fala da sociedade, da decepção, de uma sociedade em que você compra, compra, compra e nunca está satisfeito, ele está falando um pouco disso também. O espetáculo, assim como o efêmero da sensação de alegria do espetáculo, o espetáculo é como se fosse um shot de lança-perfume, uma coisa que te dá uma alegria momentânea e depois você mergulha na depressão novamente e esse processo ciclotímico de ansiedade e depressão é parte integrante do próprio processo da sociedade de consumo. O espetáculo, como a sociedade moderna, está ao mesmo tempo unido e dividido. Como está, ele edifica sua unidade sobre o dilaceramento. Isso também é uma passagem que está no filme e está no livro. Mas a contradição, quando ela emerge no espetáculo, é por sua vez contradita por uma reinversão de seu sentido, de modo que a divisão mostrada é unitária enquanto que a unidade mostrada é dividida. A unidade, a aparente unidade desse mundo em que existe uma coerência de todas as partes, ela é totalmente dividida e é perceptível isso. A gente percebe os artifícios construídos em torno disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe uma divisão mostrada, uma divisão no mundo, as divisões todas, os cismas todos, os conflitos todos que são mostrados são, ao mesmo tempo, também, pelo próprio processo de demonstração apaziguado de alguma maneira. A abundância econômica que a IA está falando principalmente da sociedade europeia encontra meio de alargar a sua produção incorporando a própria insatisfação como mercadoria, o que nos demonstra que, muito provavelmente, como nessa cena aí, ele estava um pouco desconfiado até mesmo do modo como, midiaticamente, as manifestações de maio de 68 estavam se produzindo. Deixa eu tentar passar o próximo slide. Essas manifestações também tinham o seu tanto de produção espetacular. Em seguida, ele vai falar disso aqui, que a condição de vedete é a especialização do vivido aparente. A gente pode ficar um pouco incomodado de ver ele colocando os Beatles aí, mas ele está colocando os Beatles que eram a principal vedete. É uma palavra que não se usa muito hoje em dia e que as pessoas não compreendem muito, mas a ideia de vedete é a ideia de brilho daquela figura que no espetáculo é a figura principal do espetáculo. Um teatro de revista vedete principal e as vedetes secundárias formam o cast, o elenco daquele espetáculo. Então, todo espetáculo pressupõe uma vedete. E a vedete principal da condição espetacular na época em que Gui de Boa faz esse filme, que é a época da Beatomania, 67, eram, evidentemente, os Beatles. Então, ele... Mas ele não fica só mostrando imagens dos Beatles. Ele vai colecionando várias outras imagens que têm esse caráter da vedete. e ele diz ainda assim, as vedetes existem para figurar tipos variados de estilos de vida e de estilos de compreensão da sociedade. Coisa que a moda aprendeu com Gui de Boa também. A moda, tal como ela foi se estruturando nos anos subsequentes, ela foi entendendo essa condição da vedete. Elas encarnam o resultado perdão, da sociedade. São livres para... Eu zoei um pouco a frase aqui, vou repetir de novo. As vedetes existem para figurar tipos variados de estilos de vida e de estilos de compreensão da sociedade, livres para se exercerem globalmente. Aí você já tem uma sociedade de consumo global. Elas encarnam o resultado inacessível do trabalho social ao arremedar os subprodutos desse trabalho que são magicamente transferidos acima dele, como, por exemplo, a produção proletária de discos dos Beatles, por exemplo, que são magicamente transferidos acima dele como sua finalidade, o poder e as férias, a decisão e o consumo que estão no começo e no fim do processo indiscutido. Então, quando você, por exemplo, no regime de especialização de produção em série de trabalho, você recebe as doses reconfortantes da produção midiática, da produção imagética, essas doses reconfortantes também ajudam você a perceber menos que você, na verdade, está com a sua vida totalmente engajada no trabalho, 24 horas por dia, e que mesmo as férias são uma ilusão passageira de que você consegue suspender durante algum tempo essa obrigatoriedade do trabalho. Existe uma longa discussão sobre isso no mundo do trabalho e que hoje em dia, lamentavelmente, retrocedeu uns 30, 40 anos. Até bem pouco tempo atrás, se falava da diminuição da jornada de trabalho, do aumento dos tempos livres. Hoje se fala da multiplicação da jornada de trabalho e a desregulamentação completa do trabalho, ou seja, é quase que um sistema de escravidão novamente. Quer dizer, o capital foi muito bem sucedido nessa reordenação das coisas. O espetáculo, portanto, é também a condição do capitalismo burocrático. O capitalismo burocrático, ele consegue, e o burocrático pode não estar somente nos regimes socialistas, ele consegue produzir uma dimensão do espetáculo. Não estão ausentes, evidentemente, no filme do Guideborg, não só estão presentes as cenas clássicas de regimes autoritários como nazismo, mas estão presentes também cenas do regime burocrático soviético e coisas mais. A cena amontoada da economia abundante, é preciso lembrar, por exemplo, que o regime nazista foi um regime de economia abundante durante certo tempo. Depois conduzeu a Alemanha à penúria total, mas eles desenvolveram tecnologicamente a Alemanha durante seu período, vamos dizer assim, de ascensão e representavam a ideia também do capitalismo abundante. Ainda que eles não gostassem de que isso fosse dito. O espetáculo não conta os homens e suas armas, mas as mercadorias e suas paixões. Então, engana-se quem pensa que são os homens e as armas. Isso tudo é subsumido a uma coisa muito maior que a dimensão da mercadoria. Então, a liberação do uso de armas tem um fito, uma finalidade muito mais de produção de mais capital, de circulação de mercadorias e de capital do que, propriamente, de certificação de atitudes autoritárias. Isso é uma consequência como diriam os franceses e vai no combo, entendeu? Mas é algo muito mais profundo. As mercadorias desconhecem-se umas às outras, cada uma supondo ser a única e cada uma é apresentada como única, assim como nos regimes autoritários se apresentam formas únicas de condição do mundo. O devir mundo da mercadoria que também é o devir mercadoria do mundo. Quer dizer, à medida que a mercadoria se planetariza, ela também transforma o mundo ele mesmo em mercadoria. O objeto que era prestigioso no espetáculo torna-se vulgar no instante que entra na casa desse consumidor ao mesmo tempo que na casa de todos os outros. Não vamos esquecer que a grande preocupação do ministro da cultura do regime nazista, o Goebbels, era a popularização do rádio para que todas as pessoas pudessem ter o discurso do Führer nas suas casas, o que significava uma vulgarização, a vulgarização do sentido que se quer transmitir a todos os lugares. Cada nova mentira é a confissão da mentira precedente. Essa frase eu acho sensacional porque ela tem se repetido constantemente. O amontoado de mentiras de todos os regimes autoritários é repetido na medida em que cada mentira confessa a mentira anterior e solta a mentira seguinte. A unidade real que os espetáculos que o espetáculo proclama é a máscara da divisão de classe sobre a qual repousa a unidade real do modo de produção capitalista. Então, uma figura aplastrante como essa que a gente está vendo aí na imagem tem por finalidade justamente produzir esse efeito, esse efeito acachapante, esse efeito de essa sensação, vamos dizer assim, de homogeneidade. É necessária essa sensação de homogeneidade para produzir esse efeito. Ele vai comentar isso também em relação ao urbanismo. O urbanismo é essa tomada de posse do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo que ao se desenvolver logicamente em dominação absoluta pode e deve agora refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário. Nessa cena aqui que tem que ver com as Olimpíadas de Berlim, eu me lembro que quando eu visitei o Olimpia Estádio que existe até hoje lá em Berlim, uma das coisas que impressiona é a gigantesca praça em frente ao estádio que é construída exatamente para produzir esse efeito de acumulação de gente homogênea em que você vê todo mundo junto num canto e no outro figurinha do ditador caminhando sozinho no meio daquela turma toda obediente à figura dele. Então, a aglomeração, por exemplo, nas moradias populares, a aglomeração na moradia popular no espaço é o indutor da destruição do meio ambiente. Então, ele já atentava o fato e isso é uma coisa que é um mérito que ninguém pode tirar do Gui Debord, ele era muito vaidoso dessas postulações dele, mas, de fato, ele soube apontar, antecipar o desenvolvimento da questão do meio ambiente e os perigos da agressão ao meio ambiente pelo urbanismo. Não é à toa, o situacionismo questionou a urbanidade moderna através das derivas situacionistas que também faziam parte do movimento situacionista do qual deriva a ideia da sociedade de espetáculo do Gui Debord. Quando eles faziam as derivas, eles tentavam de alguma maneira reconfigurar a cidade tal como ela foi dada, o organismo urbano tal como ele foi fornecido para o cidadão comum, que era sempre só e tão somente o cidadão comum, porque a sociedade, assim como o Walter Benjamin chamou muita atenção, todo documento de cultura, é um documento de barbárie, é uma narrativa, o urbanismo das várias sociedades, a urbanização das várias sociedades, é uma narrativa do poder também e principalmente. Só muito recentemente que você tem sociedade, isso vale, inclusive, assistam os filmes aqui no YouTube de prédios da União Soviética, como é que eles eram construídos, tanto no socialismo real como no capitalismo, a construção do urbanismo, sobretudo nos universos populares, tem pouca ou quase nenhuma participação dos próprios interessados. E o tempo pseudo-cíclico consumível é o tempo espetacular. O tempo espetacular é a melhor coisa que eu tenho para representar isso, do tempo pseudo-cíclico, é uma coisa que é meio uma piada. Em Berlim, tem um centro comercial, um shopping center, bem no centro da cidade, na parte ocidental, que se chama Europa Centrum. Dentro do Europa Centrum tem um relógio de água que tem um termômetro e tudo isso, exatamente igual ao relógio de água, não sei se ainda existe, mas existia, sempre que eu fui lá, ao relógio de água e de tempo, mas é copiada, é literalmente igual àquele que está no shopping Guatemi. O que une isso? O shopping Guatemi copiou o Europa Centrum, ou o Europa Centrum copiou o shopping Guatemi? Não é disso que se trata, a questão é o que nós temos aí? Nós temos aí aquilo que é a representação, inclusive, da ideia fundamental do espetáculo para o Guy Debord, que ele diz assim, o espetáculo não é aquilo que se apresenta e não é o público assistindo, é a imagem que media essa relação. O espetáculo se situa nesse lugar intermediário entre espectador e transmissão do espetáculo, que é essa mediação por intermédio das imagens. Então, o jogo que está sendo jogado aí é o jogo do pseudo-ciclo do consumo, quer dizer, é muito sintomático em dois shopping centers, na Alemanha e no Brasil, você tem a mesma situação de um tempo que é marcado e que, no entanto, não tem valor algum, porque o tempo vivido dentro dos shopping centers, eu me lembro de ter conversado, com gente que era especialista em shopping centers que falou assim, durante muito tempo vigorou, nos Estados Unidos não é muito assim, mas vigorou o paradigma segundo o qual o shopping center não deveria ter aberturas para o exterior, que é para você entrar no shopping center e esquecer que está lá dentro e passar horas lá dentro esquecido de que existe um mundo lá fora, existe um templo lá fora. Mas não é preciso que não tenha essa abertura para o exterior para que você mergulhe nesse tipo de situação no shopping center, que é um tipo de suspensão espetacular. o que a gente vê nos shopping centers? É uma sucessão de vitrines, é uma sucessão de apelos à espetacularização o tempo todo. Você tem o tempo todo que está assistindo coisas extraordinárias pipocando na sua frente e esse tempo é um tempo que é o tempo do espetáculo, esse tempo pseudo-cíclico, porque ele não volta, ele sempre vai ser renovado, mas em outros termos, que é o tempo das férias. Pensa-se, quando você está no shopping, que você está como que num tempo das férias, um tempo cíclico. O tempo cíclico seria o tempo que se repete, que está nas sociedades ancestrais. O tempo espetacular é o tempo da realidade que se transforma vivida ilusoriamente. É uma realidade que, na verdade, pseudo-se transforma, é vivida ilusoriamente. Os pseudo-acontecimentos que se amontou na dramatização espetacular não foram vividos pelos que deles são informados e, além disso, perderam-se na inflação da sua substituição precipitada a cada pulsão da maquinaria espetacular. É como a substituição constante das vitrines no shopping center. A finalidade é que você esqueça a mentira anterior para chegar à mentira seguinte. Já a vivência humana individual não é mostrada, segundo ele. Quer dizer, é uma falsa memória espetacular daquilo que não é memorável e que não precisaria ser lembrado e que não é digno de ser lembrado. Mas, até essa vivência pessoal, o capital vem absorvendo como a espetacularização de cada eu que faz uma selfie. E, muito embora isso fosse impossível de imaginar na época do filme, é algo, no entanto, que também opera dentro dessa falsa memória. De fato, hoje a gente já absorveu grande parte desse discurso e usa ele automaticamente. Então, o espetáculo, o que ele produz também? Uma falsa consciência do tempo. Isso é clássico. O espetáculo era um lugar de evasão também. Quer dizer, a pessoa ia assistir um cinematógrafo de dois tostões porque ali ele podia passar algumas horas da sua vida totalmente evadido das suas necessidades cotidianas. E era uma forma de escapismo também. Essa é a ideia mais banal, mas, na verdade, ela engloba uma longa discussão, ela está envolvida numa longa discussão do tempo na sociedade de consumo, que é um tempo que é retardado, parado, repetido e em formas diferentes, dando a impressão de falsa ciclicidade e assim por diante. O tempo irreversivelmente unificado é o do mercado mundial e, corolariamente, do espetáculo mundial. Aqui a gente já pode voltar à apresentação, porque não é essa frase que vocês estão vendo aí debaixo dessa imagem, mas é essa frase que eu acabei de ler, que eu vou repetir novamente, também se enquadra nisso. O tempo irreversivelmente unificado é o do mercado mundial e, corolariamente, do espetáculo mundial. Aí a gente tem, nas grandes manifestações nazistas, inclusive uma sensação de um tempo suspenso. Todos os governos autoritários sempre usaram dessa suspensão do tempo e continuam usando contemporaneamente. A gente vê isso no Brasil, viu isso nos Estados Unidos de Trump, a gente vê isso o tempo todo, essa suspensão do tempo, como se houvesse um mundo paralelo onde as coisas estão funcionando. A sociedade mercadológica do espetáculo, essa sociedade mercadológica é justamente a sociedade do espetáculo. Então, o espetacular concentrado pertence essencialmente ao capitalismo burocrático. Afirmações inconciliáveis amontou-se na cena do espetáculo unificado da economia abundante. No espetáculo unificado da economia abundante, há uma acumulação de imagens que são, na verdade, aquela dinâmica das vitrines. Às vezes, se acumulam coisas que são inconciliáveis e é possível que a vitrine incorpore também aquelas coisas que podem questionar a própria lógica da vitrine. Tem uma coisa no filme que é muito interessante e que não está no livro naturalmente, que é o uso também que ele faz das imagens que têm sugestões sexualizadas. A figura feminina exacerbada sob modo sensual e desrespeitoso da própria figura feminina, a exacerbação e a multiplicação de imagens nesse sentido, e de imagens que seriam quase pornográficas, tem que ver com essa afirmação que está aí. O espetáculo não canta os homens e as suas armas, mas as mercadorias e as suas paixões. Cada nova mentira da publicidade é também a confissão da mentira precedente. Vocês estão vendo algumas das frases que eu já tinha mostrado aqui. A unidade real que o espetáculo proclama e que é a máscara da divisão de classe. Ou seja, existiria uma... Essa cena é muito interessante porque ela é produzida numa fábrica de empacotamento. Então, à medida que a gente vai vendo unidades de empacotamento sendo feitas, a gente vai ouvindo essa frase, a unidade real que o espetáculo proclama é a máscara da divisão de classe, aqueles trabalhadores todos submetidos a um trabalho repetitivo que vai empacotar as mercadorias para produzir um mascaramento da sua própria condição. aqui é aquela questão do urbanismo que eu falei anteriormente. Deve agora, o espetáculo que está faltando na parte anterior deve agora refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário. Então, o próprio espetáculo espetaculariza. Isso vale não só para esses prédios que são prédios de moradias modernistas lá dos anos 60, inclusive os mesmos também aconteceram em grande medida na União Soviética, mas também em outros países, na China e tudo mais, em outros países de socialismo, mas também é aquilo que acontece com os condomínios, os lugares, as moradias planejadas e toda essa espécie de coisa que refaz a totalidade do espaço como um cenário. Isso é bastante conhecido dentro da sociedade americana. Condomínio é um exemplo muito clássico disso. O tempo pseudo-cíclico como consumível é o tempo espetacular. É esse tempo em que a flanerie, o passear despropositado e que foi uma medida, inclusive do próprio situacionismo, mas também foi uma medida do modernismo de fins do século XIX, do começo do modernismo, não pode mais ser exercitado, a flanerie já não pode mais acontecer porque o próprio ato de flanar é capturado para que ele seja consumível e que reproduza esse tempo espetacular. Então, como não é mais possível caminhar tranquilamente nas ruas, você vai caminhar nos shoppings para reproduzir essa caminhada inocente, essa caminhada sem destino. os situacionistas logo descobriram que a deriva podia ser capturada nessa direção. Então, o próprio Gideborg, no prefácio que ele faz à edição mais recente do próximo da época que ele morreu, ele reafirmava as suas posições e dizia que faria pequenas modificações só em relação ao urbanismo, porque ele percebe que o urbanismo já incorporou a deriva situacionista também, o urbanismo capitalista. Isso pode acontecer de diversas maneiras, gente, pode acontecer até você imaginando que está construindo um espaço renovador a partir da defesa de um espaço, digamos, mais ecológico dentro das cidades e tal, as coisas não são tão simples assim. Perdem-se na inflação da sua substituição precipitada a cada pulsão da maquinaria espetacular. Aqui, o importante é essa ideia da inflação da substituição precipitada, essa precipitação que hoje a gente percebe inclusive na quantidade gigantesca que as pessoas fazem de fotos de uma mesma coisa e na necessidade compulsória que as pessoas têm de produzir selfies continuamente. Vocês já devem ter vivido essa situação que eu já vivi também muitas vezes, todos nós vivemos, você passar para algum lugar público que as pessoas estão visitando esse lugar ficam com o celular fazendo poses para o celular e tirando fotos consecutivas e depois selecionando essas fotos para saber quais que elas vão postar no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, nas redes sociais de modo geral. O próprio conceito de rede social já está afetado por isso profundamente. Na continuidade da inflação, o tempo irreversível unificado é o do mercado mundial, corolariamente do espetáculo mundial. Então, ele pega, nesse ponto, ele pega cenas de várias, a imagem está descontextualizada, preciso ver a imagem do filme, eu repito, eu não quis passar o filme aqui até para não enfrentar questões de natureza, de direitos autorais e tal, mas vocês podem constatar essa imagem está dentro de um fluxo no filme em que ele fala justamente sobre esse tempo irreversível unificado, que é o tempo do espetáculo mundial, o que permite também uma planetarização do próprio espetáculo e o entendimento da gramática do espetáculo em qualquer lugar do planeta. Daí que essas imagens nos parecem todas muito familiares, sempre. Não existe falta de familiaridade nessas imagens. Bom, a partir desse ponto aqui, eu vou interromper a minha apresentação, porque a partir desse ponto o filme vai se endereçar para a segunda parte, eu diria, do livro do próprio Guidebor, essa segunda parte que é uma parte destinada a uma discussão mais propriamente política. Aí, então, o Guidebor começa a apresentar as alternativas que ele entende que são possíveis e as soluções que são necessárias para um ato revolucionário. Aí, eu acho que ele está dialogando muito nessa segunda parte com todo o manancial da política da época, com o maoísmo, com o marxismo-leninismo que existia na época, com todas essas coisas que estavam atravessando esse período que foi conhecido genericamente como o Mai de 68. Havia muitas teorias diferentes. Um dos livros mais lidos naquela época era O Que Fazer, do Lenin. Quer dizer, as pessoas estavam muito à volta com essa ideia do que é necessário fazer, como é que nós poderíamos agir. Então, para concluir, eu deixei essa segunda parte. Quem quiser, pegue lá o filme e assista e veja isso. Se quiserem, deixar nos comentários depois, quando esse vídeo for para o mesmo aqui ou depois, quando esse vídeo, como todos os vídeos que eu faço aqui no Facebook, depois vão para o canal Arte ao Vivo, para o YouTube. Se quiserem, depois deixar comentários e quer assistir depois no YouTube, eu estiver assistindo agora depois no YouTube e quiser comentar outras coisas que poderiam ser interessantes e relevantes na segunda parte do filme, mas eu insisto que eu trouxe isso aqui principalmente para a discussão que eu tenho trazido ao longo dessa série, que é a discussão da desconstrução do espetáculo. Então, a noção de espetáculo está contaminada de todas essas questões, pelo menos, desde os anos 60. Então, agora, para concluir, eu acho importante assinalar isso. Não é à toa que nos anos 60 todas as formulações sobre a quebra dessa separação entre público, entre palco e plateia, entre público e assistência, enfim, em todas as artes, não só no teatro, em todas as artes ao vivo, onde havia a presença das pessoas, em situações artísticas ao vivo, como, por exemplo, a vernissagem em uma galeria, havia sempre muito um clamor pela participação do público. A partir dos anos 60, isso se torna uma frase constante. Hélio de Sica pensava no espectador como participador e não como espectador. Lígia Clark pensou também no participador. A palavra participação foi uma palavra que virou uma palavra da moda nos anos 60, na segunda metade dos anos 60 no Brasil. Todo o discurso político também usou essa ideia da participação. E eu, quando entrei na universidade, na época da abertura, essa palavra voltou, dá tanto que era importante essa ideia da participação. Então, a noção de participação aí se amplia e faz com que passe a ser muito relevante a ideia da presença de todos, da presença dentro do processo de produção das artes ao vivo. Isso começa a minar também por um outro viés, eu falei do pós-dramático, da dissolução do drama, mas, por outro lado, também começa a se minar o viés pelo qual se construía uma noção de arte que tinha sempre essa figura do espectador distinto de quem fazia. Isso se modifica principalmente com o avanço de tendências novas como a performance, por exemplo, que está no centro desse processo, quer dizer, a dissolução de uma ideia de especialidade e reaparece em coisas até insuspeitadas, como, por exemplo, nos movimentos musicais dos anos 70, finais dos anos 70, do It Yourself, dos punks, a ideia de que com dois ou três acordes, uma guitarra, uma baixa, uma bateria, você fazia uma banda e saia tocando, enfim, toda essa desespecialização também que se produziu e, consequentemente, toda a inter-relação de linguagens que se produziu a partir daí, porque aí há uma multiplicação, vamos lembrar que o manifesto intermídia do Dick Higgins é de 1966, Dick Higgins que foi do grupo Fluxos e, portanto, já acostumado com essa questão da presença e da performance e tudo, isso se multiplica e se expande. Hoje, a gente está vivendo uma situação em que há uma recaptura, inclusive, da presença em função da lógica do espetáculo. Então, hoje, no meu entendimento, há um embate que é preciso ser realizado, deixa eu passar, está passando o carro de som aqui perto, há um embate que precisa ser realizado um confronto entre a ideia de espetacularização da presença e a ideia que conduz a uma certa transcendência e a ideia da presença enquanto tal. Quer dizer, nós, como falei no início dessa série e em outros programas aqui, que somos uma sociedade que deriva da presença, que nós somos, como diz o Gumbras, sociedade da presença, nós precisamos pensar em que medida nós estamos nos rendendo aos processos de espetacularização. Isso falando do ponto de vista político. E do ponto de vista estético, a gente pensar na impossibilidade da gente sustentar ainda essa ideia de espetáculo. Ou seja, eu advogo a ideia de que a gente precisa se afastar da noção de espetáculo porque ela se torna, a ideia de espetáculo se torna uma ideia que contamina politicamente o nosso discurso e faz com que a gente se dobre a uma circunstância com a qual nós não queríamos estar associados. Esse dilema é uma contradição também da sociedade brasileira, que é uma sociedade que tem trabalhado muito nessa fronteira entre presença e espetáculo. Então, eu acho que isso é um problema não resolvido e nem eu tenho a pretensão de propor uma resolução disso, mas de abrir esse debate, abrir essa discussão e de propor a possibilidade de a gente pensar isso melhor. Gente, era isso que eu tinha para falar por hoje, eu andei um pouco rápido, porque eu também tenho que terminar rápido aqui por outras razões, mas deixo a vocês essas sugestões, vou deixar também na explicação do vídeo depois a indicação para quem quiser procurar o livro do Gui de Bor, que tem disponível para venda, está disponível para ser comprado, nem que seja em sebo, coisa assim, vocês encontram, chama-se a Sociedade de Espetáculo mesmo, do Gui de Bor, eu vou deixar a referência bibliográfica que eu esqueci de colocar, e aí a gente vai entrar de férias agora, nós estamos, hoje eu estou oficialmente proclamando o início das férias desse canal, e voltaremos a fazer as nossas transmissões em agosto, no mês de agosto, logo no começo do mês de agosto, ainda no finalzinho do mês de julho, provavelmente, eu vou soltar um vídeo anunciando as novas atrações do canal, nós vamos ter muitas novidades aí, nós vamos ter a possibilidade das pessoas se inscreverem nas nossas lives e receberem certificados, eu já estou dando um spoiler de uma das novidades que a gente vai fazer a partir de agora, que é uma das funções do projeto de extensão na universidade, a gente vai agregar as pessoas que nos assistem, elas poderão também receber certificados da nossa universidade, ou seja, a gente está agregando a comunidade à universidade, e a gente também vai voltar com novas atrações, com novas lives, com a retomada, talvez, de algumas das lives anteriores, esse semestre, por exemplo, eu não fiz muito estudos da performance, penso em retornar à questão de estudos da performance também, enfim, vamos ter surpresas aí, eu peço que vocês aguardem, então, a gente entra em férias agora, e no mês de agosto estamos de volta, contamos com a assistência de vocês, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, nós ainda estamos tentando uma campanha para chegar aos mil inscritos, para que esse canal possa se fortalecer e crescer, ele é uma iniciativa, como eu disse antes e torna a repetir, ele é um projeto de extensão de uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada de qualidade, portanto, isso também faz parte da nossa luta pela manutenção dessa situação do ensino público brasileiro, então, a colaboração sua ao se inscrever no canal também é uma colaboração no sentido de fazer com que esses projetos como esse se proliferem e não acabem. Muito obrigado a todos que estiveram assistindo até agora, agradeço a atenção de todos e convido todos a verem os outros vídeos dessa série desde o primeiro Desconstruindo o Espetáculo e de toda a playlist de arte ao vivo que ainda vai continuar no mês de agosto de 2021, tá bom? Abraço a todos e até agosto.